E dando continuidade ao nosso aprofundamento nos conhecimentos sobre toque, na segunda-feira a Keline falou sobre quem é o toque. E hoje eu irei abordar os quatro tipos de toque. Apesar de não haver um consenso universal quanto às dimensões dos sintomas, a mais consistente divisão inclui quatro subtipos que são 1. As obsessões de contaminação e compulsões de lavagem e limpeza. E precisamos aqui esclarecer, especialmente em tempos de pandemia, onde nós devemos sim ter mais cuidado e nos prevenir quanto à exposição, contaminação. Afinal, existe um perigo real, o coronavírus. Contudo, no caso dos portadores de toque, desse subtipo de obsessões por contaminação e compulsões de lavagem e limpeza, nós estamos falando de algo exacerbado, que foge e amplia muito o que é recomendado pelos órgãos de saúde ou até comportamentos de evitação, sem qualquer fundamento. Por exemplo, pessoas com esse tipo de toque podem ter pensamentos de se contaminar com HIV sem sequer ter tido contato sexual ou com sangue ou secreções de uma pessoa contaminada, só pelo fato de ter conversado ou tocado em uma pessoa que sequer ela sabe se tem o vírus. E com isso iniciar algum tipo de comportamento compulsivo, como se lavar repetidamente ou ficar repetindo exames para ver se não foi contaminado, quando na verdade não haveria essa possibilidade de contágio. Conseguem perceber aí a irracionalidade e o exagero do comportamento? No subtipo 2 estão as obsessões sobre responsabilidade por causar prejuízos ou erros e compulsões de verificação. Aqui estão as pessoas que fazem checagens constantes de porta, fogão, gás, ferro de passar, carro, com a finalidade de evitar que um descuido leve a algum dano ou prejuízo a si próprio ou a alguém. Novamente, eu preciso lembrar que não se trata de uma conferência normal, pontual, que vez ou outra por distração, ao não lembrar se fez uma determinada ação, a pessoa volta e confere. Nós estamos falando de pessoas que desenvolvem rituais de conferência. Por exemplo, acionar o alarme do carro, voltar e puxar a maçaneta 3 vezes de todas as portas do carro para ver se realmente está tudo fechado. É aquela pessoa que fecha toda a casa e levanta 2 ou 3 vezes, confere tudo novamente antes de conseguir dormir, porque as obsessões não param. São pessoas muito preocupadas em não cometer erros e que supervalorizam as consequências dos seus possíveis esquecimentos ou distrações. As compulsões têm a finalidade de certificar e garantir que não errem e afastar assim os pensamentos obsessivos, reduzindo a ansiedade temporariamente. No subtítulo 3, são as obsessões sobre ordem e simetria e compulsões de ordenamento e arranjo, que são pessoas que acreditam que existe uma maneira correta, perfeita de fazer as coisas. Elas sentem um profundo incômodo quando as coisas não estão do jeito que deveriam estar, do jeito correto. Nesse caso, normalmente apresentam ritual de ordem para atividades, uma sequência que consideram mais produtiva, mais lógica, mais perfeita e se incomodam muito quando as coisas ou as pessoas não saem, não seguem essas regras. Vemos aqui os excessos de organização em armários, extratos, contas, objetos, trabalhos, fazendo com que a tarefa realizada seja de modo muito rígido, moroso, causando desconforto, ansiedade, quando as coisas não obedecem os seus critérios. Apresentam uma ansiedade intensa, às vezes, pensamentos mágicos de que algo pode acontecer caso não completem uma determinada ação, como acreditavam em seu pensamento. E por fim, os pensamentos repugnantes sobre sexo, religião e violência, com rituais mentais e outras estratégias de neutralização, que é o subtipo 4. Nesse caso, a mente das pessoas é constantemente invadida por pensamentos ou imagens mentais que causam um profundo incômodo, medo ou culpa, porque os pensamentos são com pessoas que normalmente lhes são muito importantes ou com conteúdos que não condizem com seu real desejo, com a sua vontade. Com isso, o paciente desenvolve estratégias como sobrepor a imagem ou substituir o pensamento por algo positivo, um pensamento bom, ou outras compulsões, como rezar, fazer penitências, para aliviar, então, a ansiedade, a culpa, o medo. Em todos esses subtipos, existe sempre um exagero na valorização do pensamento. O paciente com toque acredita que porque ele pensou, vai acontecer, ou ele vai fazer aquilo em algum momento, isso porque normalmente são pessoas com regras muito rígidas, inflexíveis, muito autocríticas, julgadoras, perfeccionistas e querem a todo custo ter o controle extremo daquilo que pensam, fazem e das coisas ao seu redor dos acontecimentos. E aí, se identificou? Gostou de conhecer os subtipos do toque? Continue conosco, pois nos próximos dias estaremos aprofundando esses conteúdos para que você entenda cada vez melhor esse transtorno e possa, então, trabalhar a seu favor e encontrar o caminho para se libertar do toque. Um abraço!